E como que foi aparecer o convite, assim, pra você começar a fazer trabalho? Bom, eu tava com a minha mãe, esperando o meu pai, porque meu pai era taxista, e a gente tava esperando próximo ao ponto de táxi, onde ele trabalhava. E aí apareceu a dona de uma agência, a Emiliana, e falou com a minha mãe, eu tinha uns 5 anos na época, e falou, olha, tua filha é linda e tal, leva ela pra fazer um book. A minha mãe não gostou muito da ideia, não. Não, ela não gostou porque ela tinha ciúmes, assim, ela queria outra direção pra você. Exato, ela queria outra direção, ela gostaria que eu fosse, sei lá, médica, juíza, advogada, enfim. E eu só fui fazer o book depois que meu pai e a minha mãe separaram, aí o meu pai me levou. Você que pediu pra fazer o book ou não? Como que surgiu a ideia dele levar você pra fazer esse book e começar os trabalhos? Então, ele colocou um pouco de pimenta na história e falou, pô, você tá afim de ir mesmo? E eu super topei na hora e fui. E aí fiz muito teste, Dani, eu fiz testes dos 7 aos 10 anos e nunca passei em nada, assim. Por isso que eu até falo pro pessoal que tem um sonho, né, não só de ser artista, mas de qualquer profissão, sonha mesmo, acredita, porque a gente é do tamanho do nosso sonho e a gente só consegue as coisas se a gente acreditar. Ter persistência e acreditar, né? É, muita persistência, porque o teste de chiquititas quase não foi feito, porque eu já tava meio que de saco cheio, assim. E eu fui por conta da minha irmã, da Mayara, que era sonoplasta na época e no dia ela me deu uma bronca, assim. Ela falou, meu, você não quer ir fazer o teste por quê? Porque você acha que você não é boa o suficiente? Porque você não vai passar? E era mais ou menos isso. E ela falou, pois é o contrário, porque você precisa ter o perfil da personagem, né? Não é porque você é ruim ou boa, é porque muitas vezes você deixou de passar por conta disso, por conta do perfil, né? E o dia do teste? Deu frio na barriga, dor de barriga, enfim, não comeu, não dormiu, fez promessa? Não, na realidade, o teste de chiquititas foi o teste que eu fiz menos preocupada. Não tive preocupação nenhuma, porque eu tava querendo ir embora, eu já meio que... Tava cansada de esperar, você esperou muito? Exato, e aí eu fiz, assim, de qualquer jeito. E o que você fez no teste? Pediram o que pra fazer no teste? Ah, eles pediram pra gente contar uma piada, pra dançar e cantar. E aí quando eu te avisar, assim, Gisele, você passou no teste, você vai ser a nova chiquititas? Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu lembro... Foi um divisor de águas, assim, na sua vida? Sim, mudou, tudo mudou, né? Porque eu vim de família pobre, né? Menina periférica e... E tudo mudou, depois de chiquititas, a minha vida nunca mais foi a mesma, assim. Mudou pra melhor, né? Algumas coisas tiveram desafios e tal, mas... Allê, um, dois, três... Eu sei...